Da Gaboquinho, show, cabaré, todo mundo esperando, Sertãozinho, mas eu quero saber primeiro da onde começou essa história, juntar os dois, se um era bom... Falei agora mesmo pra um daqui do SBT, vou falar pra você de novo. Mas o SBT não sou eu. Para de dar relax, vocês dão muito relax, credo. É porque seus olhos verdes atrapalham a gente, a entrevista. Você deve lembrar da Ellen. Não, a gente fez as... Mexe comigo não. Até começar de novo. Começar de novo, já acabou. Bora, continua. Gente... Agora todo mundo ficou aqui. Me deu calor agora. Eles que tocam. Que que é isso aí, gente? Detox de cereja com... Não, não quero isso não. É detox. Não tem gordo de cabeça, não quero não. Vamos fazer. Isso aqui não tem álcool não, moço. Você tá achando que não são cachaceias? Você tá pensando o que da gente? Não tô pensando na... Tá, agora vamos lá. Você quer saber como é que surgiu o cabaré, é isso? É, eu quero saber. É, o Leonardo frequentou puteira a vida inteira, né? Zona, esses lugares. Então... E aí quando ele... Vamos cantar música que canta em puteira. Começamos a lembrar, né? João Mineiro e Marciano, Citãozinho e Xororó. O Xororó é um cara que frequenta muito puteira até hoje. O Xororó que mais engana o povo no meio sertanejo é o Xororó. Porque tem aquela carinha linda dele, que... Eu não sei que parece que ele passa... Deve ser pó de formal, porque ele não fica velha hora nenhuma, bicho. O Xororó. Então, sempre foi um puteiro. Sempre. Até hoje vai. Inclusive a Albertina é tia dele. A Albertina aqui. Vocês estão muito sabendo das coisas. Olha lá, ó. Já deu um sinal. Eles vão acabar com a minha entrevista e não vai falar do show. Pode parar, gente! Não, e aí a gente queria... Nós queríamos gravar as músicas que tocavam em puteiro e zonas. Essas músicas. Aí conversamos com o Leonardo, batendo papo, cantando umas lá. Começamos. Era um DVD sem... Sem muito... A gente não tinha muito... Sem muitas pretensões, né? Sem muitas pretensões. E aí, graças a Deus, explodiu. Aí juntou os Dez Mandamentos do Amor com... Pensei. E por quê? Também esse lance do Cabaré. Todas as duplas sertanejas, a maioria, já gravaram, regravaram essas músicas que nós regravamos. Mas o Tchan da Coisa foi o nome, né? Cabaré. Então hoje... Hoje não é nem anuncio Eduardo Costa e Leonardo, mas é Cabaré. É, vem aí o Cabaré. Exatamente. É o nosso rei dos puteiros, hein? Ó, o nosso Cabaré não tem um negócio assim bonito. Não tem. Não, eu não vou nem falar porque... Não. Não, para. Parei já. Posso parar, né? Tchau. 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 Tchau.